Fala meus queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patife e hoje vamos conversar um pouquinho mais de Baldur's Gate pra nossa cobertura. Você não sabe, eu tô fazendo o guia completo de Baldur's Gate aqui, o inicial, o básico, né? Porque ele é todo baseado em D&D 5e. Ontem eu estava com os meus amigos jogando D&D, então... É, eu gosto muito de D&D, eu tô muito feliz com esse jogo por ele tá usando aí como base o Dungeons & Dragons. Eu amo o jogo, é, então mano, tá sendo bem legal fazer essa cobertura, só que se você quiser assistir tudo tem uma playlist aí no topo da descrição, é só clicar, tá? Hoje a gente vai falar sobre criação de personagens, que é uma parte imersiva, que é uma parte importante pra todo mundo. Como vocês estão podendo ver, a Larian, ela deu uma mudada completa no sistema de criação de personagens, né? Na questão visual, na base, na mecânica, ela ainda é meio que a mesma do jogo atual. Tem uma diferencinha aqui agora com relação às raças, muita gente tá com dúvida com relação a isso. E as raças agora, elas não vão ter atributos que eu digo assim, pô, você pega lá o anão, ele tem constituição. Não vai ter mais isso, tá? Você vai poder criar livremente a raça que você quiser, a raça vai influenciar na história e a classe do seu personagem, essa sim, vai ter atributos. Então se você fizer um guerreiro, ele tende a ter mais força. Se você fizer um mago, ele tende a ter mais inteligência. Um bardo, mais carisma, tá? Mas não baseado mais na raça. A raça vai mudar a história e a classe do personagem vai mudar os atributos básicos. Eu falei mais sobre isso nos últimos vídeos, tá? Nesse vídeo também eu não vou falar sobre os personagens de origem, né? Que é a história do jogo e como você desenvolve ela. Porque eu também já falei sobre isso num vídeo lá, que eu falei que você pode ser um psicopata e eu expliquei tudo. Ainda assim, se vocês tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários. A gente vai olhar um pouquinho aqui a parte de criação, de personalização. A parte também disso é porque meus amigos estão bem curiosos com o jogo, ontem eu tava contando pra eles. E quando eu contei da personalização do Draconato, o mestre da minha mesa, que é o Lucas, ele só joga desde Draconato. Então ele ficou muito empolgado. Então eu tô fazendo esse vídeo pra mandar pra ele e pro resto da galera. Pra eles verem como que tá a criação de personagens e tudo mais. As principais diferenças, né? Enquanto tava aí no fundo, vocês já viram algumas coisinhas, né? Mas eu vou voltar. Vamos voltar, porque eu quero comentar algumas mudanças aqui. Depois a gente volta ali naquele guerreiro que tava ali, né? Mas vamos... porque é importante eu mostrar esses detalhes, né? Porque eu acho que isso aqui é com relação... é a sua personalidade, né? O Baldur's Gate é um jogo sobre você criar a sua história, né? RPG é sobre você criar a sua história com os seus amigos. É pra você chegar pras pessoas e contar o que aconteceu com você. Então vocês podem ver já que o menu deu uma bela mudada. Tudo isso aí antes não tinha uma pré-seleção, que nem vocês estão vendo, né? Então vocês estão vendo que ali no cantinho tem uma questão de pré-seleção, né? Então mostra ali antes de você clicar o que você vai ver no seu personagem. Isso é bom até pra PCs que são um pouquinho mais fracos, né? Pra você não ter que ficar passando um por um. E mesmo os PCs mais potentes é chato, né? Você não decora. Às vezes eu vejo um cabelo... Hoje é um negócio que você vai indo pro lado e ele tem só o cabelo 31A, 31B, 31C, 32A, 32B. Então assim, não é tão legal. E aí eles colocaram ali uma pré-visualização, né? Como vocês puderam ver aqui, né? Então você pré-visualiza o rosto, tem ali a questão da voz ainda. Aí você já consegue ali algumas coisas que tem menuzinhos e tudo mais. Aí vem o primeiro negócio legal. A gente tem um slider, né? Um slider, por exemplo, de maturidade, né? Então de idade mesmo. Você vê que a personagem fica com marcas de idade. Eu acho muito legal, cara. Eu acho que o que dá a nossa personalidade, né? O que faz a gente ser reconhecido... Não é porque... Imagina se a gente fosse todo mundo perfeitinho, igual. Não, são as imperfeições, né? Então eu acho que é isso que dá vida da personalidade. Inclusive um dos sliders, né? Eles colocaram ali o de sardinhas, né? Bem de níveis e também de vitíligo, né? Pra quem tem essa condição de pele também poder se sentir representado no jogo, né? E aí já mudou de clássico. Ele era uma elfa e a gente já vai aí pros chiflings, né? E os chiflings você pode escolher os chifres. Eu acho que isso já podia. Mas agora você consegue mudar também a tonalidade dos chifres, né? Então, desde o comecinho, né? Da base dele até a pontinha. Pô, isso é muito legal. Os personagens estão muito lindos, né? O visual tá muito lindo. E eles estão muito reais, né? Eu acho isso muito foda. Eu acho muito... Pô, é a beleza das diferenças, né? Acho que ela tem que ser valorizada. E eles claramente, o pessoal da Larian, eles respeitaram muito isso aí, né? Então ali a gente tem também uma questão de cicatrizes, né? Na draw. A draw que são... Eles são... Ah, eu não vou chutar assim, mas eles vivem numa parte sombria, né? Do reino. Então eles... Inclusive, draw é sempre uma questão. Porque eles... Na superfície ali, eles são sempre maltratados, né? Pelas pessoas e tudo mais. Então eles têm essa origem aí mais bruta. Olha a quantidade de... Mano, a quantidade de cabelo. É assustador, né? É assustador. Os cabelos ficam muito bonitos nesse jogo também, né? E é legal porque ele, além de ser um jogo que não é primeira pessoa, né? Muitas pessoas falam, ah, por que eu vou personalizar o meu boneco no Cyberpunk se o jogo é primeira pessoa, né? Esse jogo aqui não tem esse questionamento. Ele é inteiro terceira pessoa. Ele é um jogo que você vê de todos os ângulos o tempo inteiro. Então você vê seu personagem de costas, você vê ele de frente na hora que ele entra num diálogo, né? Olha, mano. Os Gichunks estão irados, velho. Gichunks estão irados. Irados, irados. Tá tudo indo bem rapidinho aí, né? Como vocês podem ver também, além da base ali, né? Do menu principal, eles colocaram aquela basezinha no canto ali, né? Pra você conseguir ir pelos atalhos escolhendo o que você quer mexer, né? Então ficou bem legal. Você não precisa só necessariamente descer a barrinha, né? Você vai clicando ali. Inclusive, já colocam aí, né? Eles já tinham tatuagens, né? Mas aí também eles vão adicionar agora um sistema de piercings, né? Que é bem legal também, porque dá bastante personalidade. Ó, os reflexos, né? Os brilhos do cabelo. O envelhecimento, né? O acinzentamento do cabelo, né? Eu sou grisalho, né? Vocês sabem. Estou representado. Isso é bem legal. Outra coisa também eles adicionaram. Daqui a pouco eles vão mostrar. Porque antes você escolheu a raça e eles meio que tinham um formato de corpo fixo, né? Então, agora não. Agora você vai conseguir, por exemplo, fazer ele mais parrudão, né? Mais largo. Ou mais fininho, mais magrinho, né? Com os bracinhos mais finos e tal. Isso também é bem legal. As barbas nas anãs também não tinha, né? Então, pô, ainda tem barba, caralho. Então eles colocaram a possibilidade de você colocar barba nas anãs também. A galera ficou bem feliz. Porque, pô, quem gosta de RPG, tá ligado, né? É isso que a gente quer mesmo. É isso que a gente quer. Anãs com barba, né? É isso. Tem que ter, pô. Tem que ter. Tem que ser. Aí, ó. Isso aí são os estilos de corpo. Estão vendo, ó? É o meio elfo. Ela mostrou alguns modelos de corpo ali pro meio do meio elfo, né? Foi meio rapidinho ali. Mas a gente tem, ó. Ele desde... É que ele é o padrão dele, né? O mais fininho. E aí um médio, né? E um parrudão, né, mano? Um grande... Olha que da hora, né, mano? Isso aí já vai permitir a gente fazer uma... Mano, isso tudo é muito legal. De novo, é um jogo que a gente se vê muito ali, né? A gente se vê muito representado. Então... E a gente vê o nosso personagem o tempo inteiro, né? Nos diálogos, nas interações, no acampamento, nas batalhas. Então, pô. Isso é muito legal. E é aquilo, né? Os equipamentos que você coloca mudam a aparência do seu personagem. Mas eles já colocaram pra você tirar a visualização do equipamento da cabeça, caso você queira. Pra você poder enxergar o seu personagem ali embaixo. Outra coisa bem legal que eu tava vendo. Eles estão dando algumas entrevistas falando. E alguns personagens... O bárbaro, por ser muito forte, ele consegue arremessar personagens pequenos, né? Então, o bárbaro vai conseguir arremessar os gnomos, por exemplo. É todo bárbaro. Só que se for dois gnomos bárbaros, ambos podem se arremessar, né? Então, um arremessa o outro e vocês conseguem... E isso, pô, ajuda na movimentação e nos ataques e tudo mais. Então, se você quiser fazer um grupo de gnomos bárbaros, você vai conseguir, né? Isso é bem legal. No multiplayer, então, isso vai ser muito divertido, mano. Aí é os meio orcs, né? Eu achei muito legal, porque... O meio, né? Ali tem o meio orc, né? Tem o elfo e o meio elfo, mas o orc não tem o orc. Só tem o meio orc. Então, eu acho que foi legal porque eles deram bastante a cara do orc mesmo, né? Não é um orczão, mas é o meio orc. E aí vem pro grande destaque dessa parada de personalização, de edição. Que são os draconatos, né? Os draconatos têm uma comunidade de pessoas apaixonadas por draconatos. E eles, mano... Como é a última raça que eles colocaram antes do lançamento do jogo... Cara, eles capricharam, tá? Então, eles colocaram todos os módulos, né? Então, você tem ali, no primeiro momento, a face do draconato, né? Que já é muito legal. Então, você já escolhe um padrão de formato pra face. Aí você tem ali, Crash... Mas dá pra dizer que seria, tipo, a coroa, né? Alguma coisa assim, mano. E olha a variedade. Tem desde um aqui no meio que é mais lisinho, né? Só com uns espinhozinhos, mano. Até esses gigantescos, né, mano? Olha, uma barbatana enorme, né? Muito animal. Tem os queixos, modelos de queixo também. Então, mano, olha o tanto de personalidade que você dá pra um boneco só, né? Mandíbulas, né? Deixa eu ver. O queixinho, né? Então, aqui a barbichinha. E a mandíbula dele... Ah, essa parte aqui, né? Eu seria aqui de trás, assim, ó. Celo. E aí você tem as várias cores pra eles. Olha o tanto de cor que tem pra eles. E isso é bem importante falar, tá? Pra quem joga, tá ligado? O draconato, a sub-raça dele, né? No caso, ela influencia no personagem também. Então, por exemplo, se você for um draconato dourado, né? Você tem ataques de fogo. Ou draconato vermelho, se não me engano. Enfim. De acordo com a cor do seu draconato, você tem uma espécie de elemento que faz parte, né? Te dá resistência e te dá um sopro daquela cor também. O ponto é que eles separaram, tá? Então, você vai poder pintar o seu draconato da cor que você quiser, né? E não só escolher da... Olha aí. Inclusive, ali embaixo já vazou. Ali ó, aqui no cantinho, ó. Genitals, né? Porque ele vai ter um sistema de genitálias também. Esse dia eu tava em live e rolou uma cena. E eu tive que censurar. Porque do nada, assim, pum. Pirocada, né? Enfim. Vamos lá. E aí, né, mano? Então, ali embaixo você tem, né? Ali falando sobre o draconato. E aí tem as características da raça ali embaixo, né? Como vocês podem ver. E aí ele tá mostrando, né? Tá mostrando um pouquinho mais, né? Ah, é porque agora é heterocromia. Eu acho que chama assim em português também, né? Que é o olho, cada olho de uma cor, né? Você consegue colocar olhos de cores diferentes aí. Inclusive, eu não lembro se a tradução... Porque eu li em inglês, eu não lembro. Eu não lembro o nome em português, não. Mas enfim, você consegue realmente mudar. E aí tem a questão da subraça, tá vendo? Então, aí você pode escolher a subraça. Então, por exemplo, ali tá o draconato preto, né? Então, aí fala um pouco sobre a coloração da lore. Porque no D&D é isso. No D&D você meio que tá preso nisso. Aí no jogo não. Mas ali já tá, por exemplo. Ele ganha o sopro de veneno, né? E resistência a veneno. Então, eles respeitaram o processo de criação do personagem, né? Na subclasse dele, do draconato. Mas também eles te deram a liberdade de você não precisar ficar preso a exatamente a cor da subraça dele, né? Isso é mais liberdade. É óbvio. Pô, ah não. Eu faço questão de deixar evidente, né? Aí tudo bem. Adorei aquilo ali também que eles colocaram. Vocês podem ver que dentro da classe abriu outros menuzinhos aqui em cima, né? Isso é bom porque dá passo a passo. Eu fiz o guia de criação de personagens aqui. Eu acho péssimo você começar escolhendo a origem. É uma instrução do D&D, né? Você criar o personagem e depois pensar na build. Eu acho que o ideal é você começar primeiro pelo habilites ali, né? Que seriam os pontos de atributos dele, tá? Mas ali de todo jeito, pra quem for jogar, né? Pra quem não vê os vídeos e tudo e vai se aventurar. Aqui o jogo, eles colocaram ali o passo a passo. E agora tá bem mais claro. Antes que eu tava no meio da tela e tudo. E assim, deixou aquele cantinho livre, né? Então pra gente printar e tal. E aí tá ali, ó. Dá pra vocês verem o ancestral dracônico, né? Que é diferente da subclasse, mas você coloca o dracônico. Pelo jeito, eu acho que isso aí... E é isso aí, ó. O dano associado com esse dragão vai influenciar em features, né? Em coisas no futuro. Então tá ali, ó. O ancestral vermelho é de fogo. O ancestral branco é de gelado. O ancestral prata é gelado também. Então você vai escolher o seu ancestral aí. Então, mano, isso é bastante liberdade, né? Isso é bastante mobilidade da sua build. E como você pode ver ali, existe uma questão visual também, né? Então a ancestralidade do seu draconato... Se eu não tinha prestado atenção, não. Agora que eu vi, a ancestralidade dele manda um pouquinho na pigmentação dele. Então você escolhe a cor do draconato, né? Mas a ancestralidade dele também está representada no visual do seu... Eu nunca joguei de draconato, tá? Só pra deixar bem claro aí. E um dos grandes destaques aí é o draconato. Eu vou avançar um pouquinho aqui na apresentação. E a gente vai pra questão das classes agora, né? Então é aqui que eles anunciaram aquilo que eu acabei de falar pra vocês. A raça não necessariamente mais vai mandar nos seus atributos. O que vai mandar nos seus atributos? Você vai ter atributos livres. Isso é baseado não só no livro do jogador. O que já mostra que eles olharam pra outras coisas. Algumas pessoas nos comentários me falaram que essa regra está no Xanatar. Outras me falaram que está no Tasha. Eu também já li essa regra dos atributos poderem ser livres no Criaturas do Multiverso. E acho que vai ser a base do Day The One, que é a próxima versão do Dungeons & Dragons. Então, na verdade, eu não sei exatamente. O ponto é que, sim, você vai ter a liberdade de escolher o seu atributo, independente da raça. Porém, algumas coisas que eles falaram. Primeiro, e aí a classe vai mandar, né? Vou até pausar aqui que isso é interessante. Mas a questão da raça do seu personagem, ela vai afetar muito na história do jogo. E tudo que você fizer, por que eles fizeram desse jeito? Porque a raça você não vai poder mudar. Você escolheu uma raça de personagem, né? Então você vai ser draconato do começo ao fim se você escolher draconato. Porém, todo o resto da build do personagem, pelo que eu entendi, você vai poder refazer ela. Você vai ter um personagem no acampamento e você vai poder voltar a sua build desde o começo, né? Você vai pagar alguma coisa e você vai zerar os seus pontos, dar o respect, né? E isso também vai mudar a classe quando você fizer multiclasse. Multiclasse é muito complexo, né? E deixa as vertentes de personagens no D&D gigantes. Então a ideia deles é que liberassem, você resetar os pontos e você montar multiclasses mais específicas para o seu personagem, né? E aí eles mostraram, por exemplo, também quando você escolher a classe, para quem não está muito familiarizado com a ideia do jogo, né? Então, por exemplo, você escolheu o druida, você vai saber que ele tem uma conexão com a natureza, porque eles criaram animações aí, né? Que deixam bem claro qual que é a relação daquela classe com o mundo, né? Então o druida explode as pantinhas, o bardo faz a musiquinha, tudo isso para deixar assistências visuais para quem também não entende muito de Dungeons & Dragons se sentir familiarizado com o personagem que está criando. E como eu falei, a raça vai influenciar na história do jogo, porque, pô, se você for um... Como eu falei, se for uma drol, né? Se for um drol, as pessoas vão agir diferente com você durante o jogo. Isso vai ou não liberar diálogos, né? Então, eu mesmo joguei na live ontem com uma drol e eu interagi com um inimigo drol. E aí a gente conseguiu ter um relacionamento positivo com o inimigo, porque os dois eram... Eles sabiam, né? Do que eles viveram por serem drols. Eu acho que acabou agora aqui. Eu acho que acabou, né? Porque agora eles vão falar de narrativa. E aí eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida ainda eu volto. Mas, no final dos contos, é isso. A raça, ela vai, ó... E ali vocês podem ver que ele já está falando um pouquinho, ó... Então, sobre as emoções... Vai ter features da raça, né? Então, é óbvio que vai ter habilidades relacionadas a essa raça, que nem vocês estão vendo ali embaixo, né? Então, ó... Aqui vocês têm habilidades que são exclusivas de cada raça. O único ponto agora que não vai ter mais a mistura é o... Pô, caramba, acho que eu voltei muito. É... A única coisa que não vai ter mais agora é o... Os atributos, tá? Então, você não precisa... Ó, os gitanks também, tá vendo? Tudo vai ter alguma feature, vai ter alguma diferença. Mas os atributos, não. Os atributos você vai ter mais liberdade pra mexer de acordo com a sua classe. O que faz muito mais sentido do que necessariamente com a raça do seu personagem. Certo, manos? É... Acho que isso aqui cobre bem a parada de criação de personagens. É a última coisa que me faltava fazer sobre o Panel from Hell. Eu acho que de resto tá tudo bem explicadinho. Agora eu vou concentrar no game também. Eu quero explicar as classes. Eu não vou falar tão especificamente de builds ainda. Eu estou desenvolvendo minhas builds com base no D&D, com base no que eu tô jogando. Com base, né? Eu tô lendo tudo, tô calculando o que vai ficar legal pro nível 12. Uma coisa que eu prometo pra vocês é que vai ter builds bem perto do lançamento. Assim que eu tiver acesso ao jogo, eu já começo a soltar os primeiros guias de build. Pra que vocês tenham uma experiência legal, divertida no game. Algumas ideias também pra você jogar fora da sua zona de conforto aí na parada, né? No Baldur's Gate. E é legal também. Você faz parte do processo do game, da diversão do game. Mas por enquanto, agora eu acho que eu vou entrar realmente na questão de explicar as classes. Jogar com todas as classes. Pegar pelo menos nível 3 ou 4 com todas elas. E explicar mais ou menos o básico da função de cada uma aí no jogo. E algumas dicas pra cada uma. Deve começar esse conteúdo a partir de amanhã. Se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. Os comentários de vocês estão super me ajudando. Recebi já bastante comentário aí sobre conteúdos que vocês queriam ver. Então, muito obrigado pelo carinho. Espero vocês numa próxima. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau.